Hoje seu café vem com um gostinho de parabéns. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa história. No pé, moído ou na xícara, um cafezinho é sempre bem-vindo. Um dia produtivo de trabalho ou estudos só começa depois de um delicioso café. Aquele aroma e sabor inconfundível. O abraço que te envolve em forma de xícara. 14 de abril, dia mundial do café. Que seu dia seja tão bom quanto o cheirinho de café. Instituto Mix. Acredite na sua transformação.